Repete mais uma vez o som Eu de Israel, eu sei Não vinha este mundo pra adorar outro mês E agora nós estamos fugindo sem parar Nada pode separar o louvor do meu coração Nos manjares eu abro mão Nos palácios não quero não Especi como Daniel Com os olhos trocados do céu Ao me escudir o resto Foi o que importa de obedecer Seguro, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte eu Eu prefiro o seu Senhor Se você pode, adora Jesus Nós te agradecemos pela tua felicidade, Jesus Nada pode intercalar Nada pode intercalar O louvor do meu coração Nos andares eu abro mão Nos palácios não quero não Mesmo aqui Mesmo aqui como Daniel Com os olhos trocados do céu 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 O meu coração Eu prefiro só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Eu prefiro ser o ideal Vamos declarar mais uma vez Ele que habita no esconderijo do Otis A sombra do Onipotente descansará Senhor, Ele é o meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinho E da festa infeliciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei segura Eu não tenho o esconderijo Eu não tenho o esconderijo Ele é certa que vou te ligar Eu sou um monte de minas 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 Será que não importa o banco Saiu do meu lado? gravita Eu não tenho o esconderijo Eu sou um monte de minas 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 Eu não tenho o Senhor Ele me virar no esconderijo O caminho do nosso Aquele anjo da morte O que nos tem Aquele, da vida, da missão deles O que nos tem Ação pra mim hoje O que eu te descançará Que eu sinto Ele é meu Deus O que eu te descançarei a fortaleza Ele me livra do próximo do passarinho E na peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Eu parei ser ruim Eu não devo, eu sou um louco E aí, será que vou te te dar? A gente quer que eu te descançarei Se você quer que eu te descançarei Exclusivo é o meu coração Vivo só na Ti Não abre o mar do céu Até diante da morte Vivo ser fiel Clamo Jesus agora, a mim maior Glória a Deus